Amor Mamãe tá aí na porta O que é que tua mãe quer? Toda hora ela tá aqui Ela veio perguntar se ela pode ir dormir aqui hoje Você vai morrer Mas será possível amor? Toda hora esse... Toda hora essa mulher inventa uma coisa Ela não tem casa não Valeu-me Deus É porque cortaram a luz lá na casa dela E ela tá com medo de dormir no escuro E eu tenho medo de ver Ela andando pela casa no escuro Amor A tua mãe anda pela casa de madrugada Ela fica o tempo todo Andando pra lá e pra cá Com uma vela na mão Parecendo um vulto perdido Eita Rodrigo, parece ser medroso Mamãe sofre de insônia E também ela toma remédio pra dormir E outra Mamãe tá completando o ano hoje Tu já comprou o presente dela? Já amor Eu tô só esperando o cacheiro chegar aí Cacheiro? Tu comprou alguma coisa no crediário? Não Eu comprei um caixão Biche Eu tô maleta Eu tô maleta Eu tô maleta E aí